Técnico Roberto Fernandes chega para a entrevista coletiva, vamos preparar tudo aqui também para o pessoal do YouTube também que depois pode acompanhar a entrevista. Roberto Fernandes chega para acompanhar e avalia o empate que o ABC levou nos últimos minutos diante do Botafogo da Paraíba. Eu acho que o jogo é equilibrado, precisa ser muito equilibrada. Se a gente fizer uma análise dos resultados de uma forma geral, o que diferencia quem está na zona de classificação e quem está na zona de rebaixamento é uma coisa chamada regularidade. O ABC paga hoje o preço de ficar um turno inteiro sem vencer e não tem time ruim o suficiente para num campeonato tão nivelado desse ficar um turno inteiro sem vencer. Foram problemas adiados e hoje a gente paga o preço disso aí. Mas o grupo fez uma partida dentro da capacidade dos atletas muito boa, lamentar demais da conta que a gente mais uma vez tem a chance de matar o jogo. Mesma história, a gente fez um a zero contra o Confiança, sai na cara do goleiro, tem a chance de fazer o segundo gol, não faz, leva virada. Hoje aqui a gente leva o gol de empate e não posso deixar de registrar a frouxidão do Arthur. Foi frouxo, foi frouxo porque teve lances iguais durante a partida. Aliás, o último lance de contra-ataque do Botafogo, ele deu uma falta que o nosso marcador chegou do mesmo jeito que chegou o zagueiro do Botafogo em cima do Alisson. Se ele não deu a falta e como era uma falta no meio campo que não ia acontecer nada, ele deu. Foi frouxo, né? Infelizmente, estamos na Série C, aí do mesmo jeito que o nível dos times é o nível de arbitragem, né? Os top estão lá na Série A, né? Mas se você não pede uma arbitragem FIFA, você está sujeito a árbitro que ainda tem problema com a personalidade para poder marcar o que tem que ser marcado. Que avaliação você faz, Roberto, dessa mudança que você tem que fazer na linha de quatro com o Richardson ocupando o lado direito e que ficou bem firme esse setor com a entrada do Richardson naquela situação? Você ficou... Pode repetir se não tiver, Ivan, novamente para a próxima semana? O problema é que o jogo é em casa e cada vez mais a nossa necessidade de vitória urge, né? Além do Richardson, eu preciso também salientar o Adalberto, né? Voltou, voltou como capitão. Baita de uma partida fez o Adalberto. Talvez eu tenha que rever o jogo para ver se houve alguma falha dele na partida. A postura da linha de quatro foi bem, né? Mas a gente perde, obviamente, na construção e na parte ofensiva, né? Praticamente a gente não tem o apoio, né? Pelo lado do Richardson e o Guilherme também é um lateral com mais característica defensiva. Para o jogo e para a circunstância hoje, eu acho que essa linha esteve bem. Para o Santa Cruz, a gente precisa reavaliar durante a semana. Qual a variação que você faz do Lohan? Foi surpresa para você? Não, foi não. Eu conheço o Lohan já tem bastante tempo. O Lohan estava em uma equipe de Série A, né? E em uma equipe que não para de contratar, que é o CSA. É um jogador que disputou já bastante o Campeonato Carioca. É um centroavante. Pelo menos durante os treinamentos, ele vinha pedindo passagem na frente, né? Mas o Jefinho vinha correspondendo, vinha fazendo o gol. O Alisson é um ídolo da torcida, né? Mas como 9 hoje, eu acho que o Lohan vem cavando de forma muito consistente uma vaga na equipe. Ô Roberto, você essa semana perdeu o Moisés, deixando o clube. E você tem possibilidade de contratações. Como é que você vê essa situação também que o clube teve salarial, de reclamação de jogador deixando? Isso atrapalha um pouco o foco da equipe nessa luta contra o rebaixamento? Olha, ninguém, como eu falei anteriormente, fica um turno inteiro sem ganhar por um único problema. É um conjunto de problemas. Mas o que eu te falo nesse momento é o seguinte, se eu tiver que terminar esse campeonato com os 11 que começam o jogo e os 3 da substituição, mas esses daí, esses 14, 16, dando a vida pelo ABC, a gente deve isso à torcida. Hoje o jogo fora de casa e o torcedor, caramba, lotou a área destinada ao ABC, veio, apoiou. Nós devemos isso ao apoio que esse grupo vem tendo e por resultado até nem merece. Por resultado nem merece, inclusive eu. Então isso é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla também do grupo, que a gente tem que lutar até o final. E esse ponto a gente hoje lamenta, dois perdidos, mas quem sabe lá no último jogo contra o Globo a gente comemora esse pontinho aqui, que tenha sido salvador. E esse foi o técnico Roberto Fernandes na entrevista coletiva aqui em João Pessoa. Ex-Mata Vares. E esse foi o técnico Roberto Fernandes na entrevista coletiva aqui em João Pessoa.